Fala bravos guerreiros! Bom pessoal, hoje a gente vai para o terceiro livro dessas dicas bibliográficas lembrando que a minha ideia não é fazer resenha, resumo de livro nenhum, e sim dar algumas dicas, algumas sugestões de leitura, certo? E hoje esse livro aqui que eu vou indicar para vocês é um livro pequeno, tem aí umas, deve ter umas 102 páginas, mas é um livro que, assim como Arte da Guerra, você não consegue ler só uma vez, você precisa ler duas, você precisa ler, refletir sobre ele, depois reler, ah, é difícil de entender não, mas ele fala algumas coisas que você fica encucado. O livro, ele foi escrito por um samurai, Miyamoto Musashi, é um cara muito respeitado, e o nome do livro é Um Livro de Cinco Anéis. Tem alguns nomes diferentes, você vai encontrar aí com alguns nomes um pouquinho modificados, mas a grosso modo é isso. O autor é esse, Miyamoto Musashi, é um livro que ele, o autor divide o livro em cinco, em cinco etapas, né? Esses cinco livros, que é o livro da terra, da água, do vento, do fogo e do vazio, certo? Esse livro aqui, particularmente, eu indico pro operador mesmo, o cara que quer melhorar o jogo dele, nem tanto do ponto de vista de liderança, como, por exemplo, foi esse último que eu subi, que eu achei muito interessante, sobre o Haiti, Guerra de Paz, se eu não me engano, acho que é Guerra de Combate de Paz. É o último livro aí que subiu nessa Dicas Bibliográficas, que eu também gostei muito. Esse aqui é um livro que eu já li já tem bastante tempo, reli recentemente, e ele fala várias coisas interessantes, é da época do... ele é mais ou menos equivalente com arte da guerra, só que ele é do Japão, certo? Então, o Miyamoto Musashi era um samurai, um cara diferenciado, conseguiu envelhecer numa profissão onde o derrotado era morto. Então, tem mais de 60 vitórias aí na carreira dele. O primeiro livro, que é o livro da terra, ele questiona o que você quer realmente, então ele é muito utilizado também no cenário empresarial, mas voltando para o Airsoft. O que você quer? Você quer ser um bom assalto? Você quer ser um bom DMR? Você quer ser um bom DM? Você quer ser um bom operador de supressor? Um bom escudeiro? Você tem que saber o que você quer, certo? E pra você saber o que você quer, você tem que conhecer tudo, entendeu? Então, você já entra, por exemplo, na Água, que é o segundo livro dele, que fala... Que fala pra você melhorar suas habilidades. Então, não adianta você querer uma coisa e você não buscar isso. Então, você quer ser um bom operador de soft? Busque essas habilidades. Seja um cara mais comunicativo, seja um cara que estuda, certo? Seja um cara que respeita os outros, porque são habilidades importantes para o jogo. Então, você tem que buscar isso. Não adianta você querer ser o... Ah, eu sou ótimo em tiro. Beleza, mas aí você não vai ter nem a chance de atirar, certo? Depois tem o livro do vento, que é bem específico para você conhecer o seu adversário, conhecer a forma de jogo, entender o que acontece, entendeu? Saber as motivações que levam, de repente, aquela equipe a ser daquele jeito. Às vezes, aquela equipe era daquele jeito como um mecanismo de defesa, porque já sofreu alguma coisa. Já foi perseguida, já foi prejudicada, etc. E, às vezes, é porque os caras são banana mesmo e também tem que buscar melhorar. Entendeu? Se sua equipe é assim, faça de tudo para ela deixar de ser. O livro do fogo, por exemplo, ele questiona essa coisa de você ter medo das coisas, você intimidar, temer certas situações. Ah, eu acho melhor não fazer isso não, vai que dá problema, vai que dá isso. Não, calma, vamos analisar. Às vezes é um bom negócio, a longo prazo vai fazer a diferença. Às vezes vai ser um legado que a gente vai deixar para os outros. Entendeu? Então, assim, igual esse bloco do canal, de livros, de coisas relacionadas a algumas dicas bibliográficas e tudo. Isso aí vocês não vão achar em lugar nenhum, né, soft? Quando eu fui fazer, eu pensei, pô, será que isso vai ser legal, cara? Vai ter gente que vai lá, vai pensar besteira, vai ter gente que... Não, se eu pensar isso, eu não faço nada, cara. Então, eu estou vindo aqui, botando a cara, para quê? Para dar dica. Se um cara pegar e ler um livro desse, pô, já valeu. É um legado. Daqui a 10 anos, Deus te deu uma sorte, vai estar em um nível muito alto. E, de certa forma, eu vou ter uma parcela pequena nisso. Aí você vai falar assim, pô, Zaldo, mas você acha que esse livro vai mudar o jogo de alguém? Eu tenho certeza que o cara que estuda, ele muda o conhecimento dele. No livro mesmo, o cara fala isso. Entendeu? E o quinto livro é o livro do nada, que é quando você atinge a plenitude. Quando você se torna um cara que faz as coisas automaticamente. Você se torna tão fera naquilo, se dedicou tanto ao estudo daquilo, se dedicou tanto àquilo, que você se torna um cara pleno. Um cara que tem uma capacidade analítica muito boa, um cara que tem uma capacidade visual muito boa, de transformar aquilo em situações vantajosas. Para si, isso passa a ser muito instintivo. Você já atingiu a plenitude daquilo. Beleza? Só para vocês terem uma ideia com relação ao livro, que esse resumo foi bem, literalmente, bem resumido. É um livro de estratégia, certo? É um livro que traz muitas informações para o operador, certo? No caso, para o samurai aqui. Então, assim, o que ele fala? Ele fala para você conhecer as técnicas. Quais são as técnicas do eSort? Se você é assalto, joga de médico. Se você é médico, joga de assalto. Se você é assalto, joga de DM. Meu irmão, mude as especialidades. Conheça as outras especialidades. Porque se você já jogou de médico, meu irmão, você vai ser um cara curado mais facilmente. Porque você já sabe as dificuldades que o médico enfrenta. Então, conheça as técnicas ao seu redor. Não seja pequeno, ao ponto de ler um livro desse e falar Pô, Osaldo indicou um livro, o cara só fala de espada, nem tiro tinha. Pô, tem um trecho aqui do livro, que ele fala aqui, muito legal. É difícil alguém se conhecer sem conhecer o outro. Então, tem várias coisinhas legais aqui. Mas tem uma hora que ele fala, talvez, acho que eu não vou achar aqui. Mas ele fala, o samurai lutava sempre com duas espadas. A espada longa e a espada companheira. O que é isso? É o fuzil e o backup. Aí ele questiona aqui, que alguns espadachinhos, alguns samurais, lutavam com espadas muito grandes, desproporcionais. O que você vê aí? Às vezes o cara desse tamanho está com a arma, que é maior que ele. Aí não consegue nem correr com a arma. Ou vai mochilar, botar nas costas, cai e fica batendo. Então, quer dizer, você tem que se acostumar ao seu equipamento. O seu equipamento tem que ser proporcional a você. E isso ele fala aqui no livro. Aí ele fala aqui uma hora que, se você for lutar contra dois caras simultaneamente, tem que ter uma espada mirando em cada um deles. Ah, isso não é soft, não existe. Existe. Vou botar bem aqui agora um vídeo que eu matei dois caras simultaneamente, um com o fuzil e outro com a pistola, numa situação onde não tinha opção, estava evacuado, e não daria para fazer um tiro sequenciado nos dois. Ficam praticamente os mesmos segundos que os caras apareceram. Então, são situações que se você não conhece, você acha que é besteira. A gente tem que parar com essa mentalidade de julgar as coisas sem saber, sem estudar, sem ter noção do que está falando. Entendeu? Esse livro aqui eu gostei bastante. Tem algumas dicas que ele coloca aqui. Eu acho muito legal. Não pense desonestamente. O caminho está no treinamento. Familiarize-se com todas as artes. Desenvolva o julgamento instintivo e a compreensão de tudo. Entenda as coisas com calma, observando, tenha bom senso, parcimônia. Perceba as coisas que não podem ser vistas, ou seja, olha o campo, analisa o que ninguém vê. Já dei a dica aqui. Dê atenção até às coisas triviais. Não faça nada que não sirva para nada. Ou seja, se você sabe que aquele estresse, aquela discussão no jogo não vai mudar nada, fica na tua, cara. Ó, inteligência. Você está vendo que o cara está dando um pitido anado, você vai lá botar pilha para quê? Não, soluciona. Não perca tempo com o que não vale a pena. Entendeu? Não faça nada que não sirva para nada. Seja útil no jogo. Entendeu? Bom, galera. Esse livro aqui é um livro muito bacana. Ele bate muito na tecla do autoconhecimento, de você saber realmente aquilo. De você se dedicar àquilo. Entendeu? Às vezes, pô, pega uns caras que mal acertam uma placa. E de longe falam que acertou o cara. Gritam que o cara é raiando. Respeite o seu oponente. Aquele adversário, aquele cara amanhã vai jogar com você. Respeite. É feio acusar o cara. Porque às vezes você está errado. E o errado é você. E o bandido é você na história. Você que é o raiando. Você que é o mau caráter. Você que está acusando o outro sem ter razão. Você é feio. Presta atenção nisso. Então, assim. Dica de hoje, galera. Minamoto Musashi. Um livro de Cinco Anéis. Gostei muito. É um livro pequeno. Mas vai por mim. Vocês vão precisar se dedicar um pouco para ler e entender. Porque senão vocês vão ler o livro e vão falar assim. Ah, isso aqui é um livro de administração. Isso aqui não é para nada. Tem que ter a cabeça, galera. Tem que ter a cabeça virada para o que realmente serve. Porque esse tipo de livro aqui são muito usados nos ramos da administração. No Cego, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar isso aqui em História Militar. Dificilmente você vai encontrar isso. Assim como a Arte da Guerra. Mas as coisas são muito assim. A guerra comercial é uma letra muito uma guerra. Então esses recursos que esses livros oferecem são muito interessantes. Galera. Eu sei que às vezes a galera olha esses vídeos assim. E às vezes não alcança o vídeo. Entendeu? Eu tive um feedback legal nesse último vídeo. Que o cara falou. Pô, Zola. Eu vi o vídeo duas vezes. Na segunda vez eu entendi coisas que eu não tinha entendido na primeira. Estou falando para vocês verem o mesmo vídeo várias vezes. Mas estou pedindo para vocês verem com concentração. Porque tem muita informação. E às vezes a informação que eu estou passando. Você vai entender de uma forma diferente. Porque a sua realidade é uma outra. Entendeu? Então isso é bacana. Isso é importante. Então escreva aqui nos comentários. Deixe sua opinião. Fala. Pô, Zola. Nada vê isso que você está fazendo. Para com esse bloco. É legal. É bem-vindo. Porque às vezes eu estou gastando um tempo desnecessário aqui. Estou fazendo algo que não vai servir para nada. Embora eu acredite que esteja servindo. E não vou recuar quando eu sinto essa vontade. Então estou fazendo os vídeos. Mas às vezes você fala. Pô, Zola. Isso não serve para nada. É um feedback. É importante. Pô, Zola. Estou gostando. Cara, escreve que gostou. É importante isso. Nos motiva. Entendeu? Beleza, galera. Dá o like. Segue. Compartilha esse vídeo com seus colegas. Espero ajudar. E se você, por um acaso, caiu nesse bloco do nosso canal procurando os livros em si. É bem-vindo. Esse aqui é um canal de airsoft. Um esporte de simulação de combate real. Bem real. Mais próximo do realismo possível. É um counter strike de vida real. Certo? Então vocês são muito bem-vindos a conhecer o nosso esporte. Tem muito vídeo bacana aí. Beleza? Forte abraço a todos. Tamo junto.